Boa tarde pessoal, Jô do canal Bela Flor Meu Mundo Verde Eu vim aqui para fazer esse vídeo para vocês Eu estou querendo mudar uma suculenta minha aqui de vasinho E eu escolhi uma panela, que eu tinha aqui uma panela usada Olha, vou mostrar para vocês Ela não tinha mais os cabos, é esmalte, até desloçou ali um pouquinho Por causa que eu fui fazer os furos embaixo Vou mostrar para vocês ali, fiz os furos embaixo Aí eu coloquei metade da panela, o forrinho embaixo da panela de isopor para fazer a drenagem Aí eu coloquei uma terra aqui bem adubadinha com... A tela está com essa cor aqui por causa que tem areia junto E eu vou fazer o replante dessa mudinha aqui para vocês verem Então as mudinhas até estão nessa floreira aqui Tenho bastante mudinha aqui Aí eu resolvi tirar elas aqui da floreira Até vou tirar com a mão mesmo Tirar com a mesma terrinha Olha, deixa eu ver se foca para mostrar para vocês a plantinha Eu não sei a identificação dela Se vocês souberem, podem deixar aí nos comentários para mim Então eu vou fazer um furinho aqui E vou só encaixar ela aqui Eu tirei ela já com a mesma terrinha Com a mesma torceirinha de terra Aqui, não sei se vai dar para mostrar para vocês Deixa eu ver Opa Aqui, não sei se é Se você foca Olha, se é, acho que é florzinha Que está querendo sair Ela é tão pequenininha E já está querendo sair florzinha Então eu vou plantar ela aqui nessa panela Eu tenho Mais mudinha aqui dela Vou mostrar para vocês Olha aqui também nessa aqui Está saindo aqui, pessoal Olha Está para não quebrar Então Eu não sei se é florzinha Deixa eu Afrouxar ela aqui Opa Aqui Bem facinho de fazer o replante Eu só cuidei Para fazer uma boa drenagem Porque eu deixo elas tudo no sol E na chuva Olha Só vou fazer o buraquinho E encaixar ela ali Então eu coloquei as duas mais para lá Acho que eram só essas duas Que eu tinha dessa qualidade Eu acho Eu não sei Eu ouvi falar alguma coisa de sempre viva Bom, não sei a identificação delas Se vocês souberem Aqui tem mais um bebezinho Olha Daí cai as folhinhas Dá os bebezinhos Vou colocar aqui também E eu vou deixar esse espacinho aqui Sobrando Eu não vou conseguir ficar Eu não vou filmar muito tempo Porque eles vão ficar muito longos Mas só para mostrar para vocês Como que ficou Aqui Vou dar mais uma olhada Aqui está muito sol Se eu tenho mais algum ali Ó Daí essa panelinha aqui Ela já tem uma decoraçãozinha Deixa eu virar aqui para vocês verem De morangos Ó Bem bonita Ficou as três mudinhas ali Eu vou ver se eu tenho mais alguma mudinha perdida Aqui no meio das floreiras Porque às vezes Como eu tenho Eu ponho bastante mudinha nessas floreiras aqui Olha Às vezes tem de folhinhas que nasceram E vou colocar Nessa panela Eu só vou colocar Só dessa qualidade Ok pessoal Obrigada Se gostaram desse vídeo Deixa um like aí E me segue Deus abençoe Até mais Tchau Tchau